E tem muita gente procurando a trava de segurança que vai deixar a casa um verdadeiro cofre de segurança máxima, não é isso, Fátima? Sim, com certeza. A Tetraloc é um produto fácil de encontrar. Olha só, você vai localizar assim, por exemplo, na loja Conibra. Aqui você tem quatro chaves, tem a trava, aliás, são dez pontos de travamento. Dez pontos de travamento, sendo quatro do lado da fechadura e seis do lado da dobradinha. E é todo blindado, tô vendo aqui? Blindado, blindado, pinos de aço. Quer dizer, não tem pé de cabra, chute que tire essa trava da porta, viu gente? De jeito nenhum. Eu vou mostrar aqui, são quatro voltas, tá? Aqui é mais fácil mostrar assim, um, dois, três, quatro voltas. Vou fechar aqui pra mostrar. Olha só, fechando a porta, ela vai ultrapassar o batente, não é isso? O batente tem que penetrar na alvenaria. Na alvenaria, quer dizer, mais segurança ainda com quatro pontos de travamento desse lado aqui que você tá vendo. Agora do outro lado, são seis pontos de travamento, viu? Olha só, e tem um reforço nas laterais, né? Isso, reforço na dobradiça de seis pontos. Quer dizer, não há mesmo um pé de cabra, punta-pé que tire essa trava da porta, gente. Por isso que vai transformar sua casa num cópulo de segurança máxima. E você vai encontrar uma promoção também excelente da Tetraloc aqui na Conibra. Qual o preço aqui, Fátima? R$ 125,90, em R$ 3,41,96. Quer dizer, três pagamentos sem juros de R$ 41,96. E tem mais uma vantagem, você comprando a Tetraloc aqui na Conibra. Instalação é grátis? Sim, instalação gratuita pra cliente Conibra. Então é só ligar pra cá, é pra São Paulo, capital e grande São Paulo também? Isso, São Paulo e grande São Paulo. Não percam, sua casa vai ficar um verdadeiro cópulo de segurança máxima com a Tetraloc. Você pode ligar pra Conibra de segunda a sábado, das 8h às 19h, no telefone 5584-9977. Tetraloc, é isso aí, aproveite. Tente. Tente. Tente.